Música Me apresento a todos vocês Sou um telosiano Venho trazer a minha parcela de contribuição Em meio a todo esse processo De transição Acreditamos Que nossas experiências Podem contribuir Para o aumento Da expansão de consciência Em massa Da população terrestre Notamos Uma redução do ímpeto Pela procura De temas espirituais E um retorno Aos antigos comportamentos Que os afastam De seus níveis internos O comodismo E a cegueira espiritual Ainda habitam Aqueles que estão Descompromissados Com o despertar A pergunta que se faz Para que haja o despertar Será mesmo necessário Mais uma Mais uma tormenta Será necessário Mais um Mais uma catástrofe Mais doenças Vocês já tiveram uma dose Viram que não foi nada bom Mesmo que muitos Tenham despertado Durante esse processo Entendam que não é necessário Que acontecimentos Como os que aconteceu Surjam novamente O despertar Deve ser simples Deve ser modesto Silencioso Individual Não existe receita Muito menos exemplo A ser seguido Cada pessoa tem um tempo Uma velocidade Um jeito Que na maioria das vezes É diferente Dos demais Muitos podem despertar Por conta de um quadro De doença E se vê na condição De inatividade Tendo que agora Conviver Com a dor Tendo que conviver Com a inabilidade Emotora E agora E agora não resta Mais nada Além de pensar Em questões Transcendentais Outros Outros Já questionam a realidade Desde muito pequenos Para estes O processo se torna mais fácil Sem a dependência Sem a dependência De situações Que modificam O comportamento De uma Insociedade Inteira Queiram escolher O segundo caminho Estão vivenciando Crises econômicas Civis De grandes proporções Mas seus governos Têm ocultado A realidade Passando a ilusão De que tudo está Sob controle Quando na realidade O que se vê É o puro caos Tal qual Uma panela Prestes a entrar Em ebulição O momento É para que vocês Exercitem O desapego O desprendimento As questões Materiais E entendo A realidade Como ela é De fato Quando falamos Sobre como É a realidade Fica implícito Que o que vocês Vivem Não é real É simplesmente Uma ilusão Dos seus sentidos De seus corpos Clonados Biológicos Dentro Dentro de um Simulador Onde toda Dessa realidade Pertence A um imenso Simulador E suas consciências Não conseguem Não conseguem Discernir O real Do irreal Logo São altamente E facilmente Manipuláveis O que lhes Resta É o exercício Do desprendimento De tudo O que vocês Acreditam E a busca Pela harmonia Nós Intraterrenos Participamos Participamos De um trabalho Constante De fornecimento Energético Para o equilíbrio Do planeta Terra Entendemos Que vocês Se comportam Como crianças Inconsequentes E muitas Vezes Precisamos Consertar Seus erros Devido a Grandes Desatinos Medidas Incalculadas Tal qual Testes Nucleares Intraterrenos Onde abalam A estrutura Do seu planeta E nos Afetam Assim como Os Intraoceânicos Não vou Me estender Mais Encarem Todo o processo Com seriedade A hora De deslumbrarem As manifestações Mediúnicas E as mensagens Já se Foi Já passou A hora De trabalho Interno O relógio Está passando Chegou a hora De despertar Para entender Onde estão Para onde irão E quem vocês São Cada um A partir Dessa mensagem Conseguirá Conseguirá entender E interpretar Todos os códigos Que surgirem Que surgirem A partir Desta mensagem E se guiarão Por suas consciências Pelos seus níveis Maiores De entendimento Para a partir Para a partir Daí Desenvolverem Despertar E a consequente Saída Deste jogo Cósmico Me despeço De todos Vocês